Música Ok, tira foto aí que o Lucas vai entrevistar as pessoas na rua hoje, galera A gente tá aqui na Harbour, você vai entrevistar uma galera na rua hoje, né? Vamos, vamos entrevistar muita gente Tchau brasileiro, alguém da Nigéria, tamo aí E vamos apreciar um pouquinho mais o local aqui Música 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 Hoje, eu quero falar espanhol Hoje, eu quero falar espanhol Hoje? Ai meu Deus do céu, é que um furto da cabeça Quero saber apenas lo que é? Sério Ta bem Esse cara fala bem Não muito Não muito Não muito Intento Você fala espanhol amigo? Você está gravando? Nice Isso é muito bom Uma mistura de tudo Onde estamos aqui que eu não dá Mistura tudo Você pode explicar? Aqui é uma grande É uma grande acera Mas não sei como se chama essa acera Mas é muito bonita porque Há árvores de um lado E a luz de outro E o que mais pode dizer? Banco? Aqui há um prédio que se Tem as luzes Não sei como se chama as luzes E você aprende espanhol também? Pongo, mas não é branco Você acha que é argentino? Não, não, eu nasci em Porto Rico Porto Rico? Estive lá por 5 anos Depois eu regresei para os Estados Unidos A galera está esclarecendo já E está meio vazio aqui hoje Domingão à noite Está muito aquelas coisas Vamos ver, dá para gravar mais um pouquinho para vocês por aqui Guarda, guarda um pouquinho para mirar Regresa, mira Vamos para cá Onde estou? Olha Boa vista Boa vista Boa vista Boa vista Você já foi lá já? Sim, três vezes Por la manhã, por la tarde e por la noche Espera Domingo Não, é muito bom Olha O, o David, deixa as aulas Já começaram Começou na segunda-feira Graças a Deus Eu vi você fazendo os vidinhos Ela está gostando? Poxa, show de bola A minha professora é uma brasileira Nossa é? É uma brasileira Você disse, sozinho Perfeito. A hora que ela começou a falar com a gente na sala, eu já falei, mas eu tenho certeza que você é professora brasileira. E era mesmo, cara. Show de bola. Gostei pra caramba. Você está na onde? A, E, I. Não, A, E, A. Que é I, E, I, E, A. Eu me confundo tudo pra falar, é, E, 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 Beleza, Beleza. Aí sempre dá aquela travada na cabeça. Mas com a sala, o que tem lá, os alunos? Três brasileiros, uma colombiana e uma chilena. E a professora que é brasileira, mas é a última semana dela, daí vai vir um outro professor. O latino, então? É, na verdade, a gente falou, né, é o colégio sul-americano ali, é o latino em peso, né, naquele colégio. tá usando seu espanhol lá não, agora só em inglês. Cara, às vezes ainda usa. Porque assim, eu ainda quero melhorar mais o espanhol, quero falar fluente espanhol um dia ainda, mas falar fluente assim, com fluência. Não agora, primeiro inglês, mas é legal. Eu tenho uma italiana que mora junto com a gente no apartamento, eu já falei que eu quero que ela me ensinei para o italiano, porque a italiana veio similar. Ah, dá para entender, legal. Sim, sim, dá para entender. Então essa que é a vantagem de morar aqui, porque aqui é uma cidade multicultural. Isso aí, esse é o David News causando que os vidinhos dele, tudo que está no lugar. E a bandeira, né? Ah, e a bandeira. Podia ter trazido hoje, né? Assim, o Z para eles também é bem complicado. O Z para o nariz. O Z para o nariz é assim para falar, você sopra um beijo. Porque para você falar, vou, eu vou, você... Eu vou, a gente morde o lábio. Eles não, eles botam, tipo, eles sopram. Eu vou, vou. Me... Ah, você podia correr. Mira aqui, mira aqui, mira aqui. Me vou, eu vou. Me vou e a orita. Me vou e a orita. Você falou boi, que nem eles. Me vou e a orita. Vamos entrevistar as primeiras mulheres que passaram aqui. Isso, as primeiras. Vamos lá. Oi. Estão em tudo... Eu vi elas falando em português. São Paulo. São Paulo. Paraíba. São Paulo. Curitiba. Ninguém é de Curitiba? Não. Os conhecerem onde? Ah, do Rio, Ian? Tá com tempo aqui já? Ah, que estão morando aqui? Mesma igreja. Ah, que legal. E vocês moram onde? Eu não ia no mundo. Mas eu sou do Rio. É porque eu tô... Quer dizer, eu tô voltando pro Rio agora. Mas eu tô viajando sempre por meio do Rio. Agora vamos fazer sete minutos. Ouvidão, hein? Vida boa, hein? Vida boa, hein? Vida boa, hein? Oi, Europa, Átia. E agora é aqui. Oi, eu chego lá no dia. Nossa, foi da hora, né? Depois dessa fica até quieta aqui, no cantinho. A gente tá alugando porque estamos aqui. Nossa, estamos aqui, ó. Mas tá máximo. E aí, tá gostando daqui? Eu quero morar aqui, ó. Só não saiu da terra ainda, né? Da onde você gostou mais? Aqui? Não sei, acabei de chegar em ano. Ah, chegou agora. É minha terceira noite em ano. É? E aí, essa música tá quietinha? Eu? Eu tô aqui desde terça. Eu sou de São Paulo. Desde terça. Desde terça. Eu sou de São Paulo. Mas você conhece? Já sou? Não, a gente conhece. A gente conheceu. Olha. Ah, que da hora. Acontece direto. Quando a gente se cruza com o Brasil, já começamos com o café virando amigas. No rosto, né? Foi sintonia. Estamos a três dias amigas. Fazemos tudo juntos. Não, no segundo dia eu conheci uma brasileira aqui. E até hoje eu tenho contato com ela. Hoje eu lembro vi ela. Ela passou por uma rua. E quantos anos vocês estão morando aqui? Dois anos e... quase três. O Patatos é Kilo já. Eu não. Esse aqui é famoso. Visto de trabalho? Não. Tá vendo que eu não falo de filmar? Ah, jura? Por isso? Vocês vão sair do canal, olha. É, vai dar um milhão de visualização nesse vídeo com vocês. Claro! Vamos fazer umas entrevistas, se não. A gente vai... Né? Não vai se falar. Ano que vem vai pro Globo Repórter, velho. Marissa. Não, e você? Também. Me deixaram no vídeo. O que é de vocês? Lucas. Clayton. Raul. Não é Clayton, é Patatos. Não é Clayton, cara. É Patatos Clayton. É meu nome, cara. Bom, mas muito legal. Eu tô adorando aqui. Você vai viajar mais aonde? Eu tô indo amanhã pra Queenston. Nossa! Você acredita que eu não fui até hoje pra Queenston? Cora! Aproveite por mim. De acaso, de acaso, por um ano foi lá. Não acredito. Eu morei um ano lá, é bom. É legal? Nossa, é mais. Depois da parte sul, depois do sul, a gente só. Esse aqui é outro kiwi já. Aí daí eu vou com uma outra amiga do Brasil. Tá, no Rocha. Tá tão lindo. Ó, ó. Vocês conhecerem aqui? Tá, a minha amiga. Essa amiga do Brasil. Então, eu termino agora na Patelândia. Ah, na Patelândia é o último país que você vai visitar aí depois. E o Brasilzão tá com saudade? Tô morrendo de saudade dos meus pais. Tô morrendo de saudade dos meus pais. Tô morrendo de saudade da minha família, dos meus pais. Voltaria. Se eu tivesse condições, ficaria um mês e voltaria de novo. Voltaria só pra matar a saudade da família. Ajuda ela na entrevista ainda. Então, Vanessa, né? Isso. Ai, que vergonha. Ó, interessante, né? Pô, dá a volta ao mundo. Dando a volta ao mundo. Eu tô dando a volta na Queen. Apenas em sete meses, mas... Conheceu as nações. Fiquei três semanas na África. Oi, que daora. Fiz África do Sul, banho de Socaripital. E também Namíbia. Aí fiz um safari na Namíbia, Namíbia. Conheci mais cidades. Depois, Europa, três meses. Um mês e meio na Itália, estudando italiano. Nossa. É bem legal. Qual o lugar que você mais gostou na Europa? Então, é difícil. Não foi a minha primeira vez. Foi a minha terceira vez, mas eu sou apaixonada na Itália. Pô, você não gosta? Sério? Primeira pessoa que eu vejo. Eu sou apaixonada. Na Itália, as três vezes eu entrei na Itália. Mas qual que é a tua profissão? Eu sou apaixonada. Olha o outro. A profissão oficial é advogada. Quanto tempo dura as tuas férias? Eu trabalho com guia de turismo também. Ah. Na verdade, eu... Eu vou mandar um currículo pra você? Sério? Na verdade, eu entreguei trabalho só pra fazer a volta. Que legal. Da hora. Entreguei apartamento, todo lugar. Por que eu falei, não tem casa, não tem mais nada. Tem como fazer disso uma profissão? Tem. É só criar um canal no YouTube também. Aí, ó. Tô no caminho, então. É um caminho. Me façam seguidores. Então, você tem um... A gente vai fazer umas entrevistas. Não, não tem. Devia ter feito. Essa é a minha amiga. Se você tivesse um canal, imagine viajando o mundo inteiro. A Tati tá querendo fazer agora, que ela vai ficar um ano. Pô, mas você já tem seus vídeos gravados, né? Não. Mas... Não? Eu não fiz vídeos. É só foto e tal. Ela tá conhecendo o mundo, velho. Ela tá na vibe dela. Pois é. Eu até pensei em fazer disso mais profissional, mas... Aí cria uma obrigação que não era o que eu queria, pelo menos neste primeiro momento. Que é você ter que gravar um vídeo ou ter que escrever uma matéria pra atualizar os seguidores ou as pessoas. Tem dia que você não tá disposta pra explicar. Não, eu tô há 100 meses. Tô voltando hoje pra gravar. Pois é, mas aí... Não sei, assim, normalmente você vai perder seguidores ou não, mas... É, perde todo o fluxo do canal, sabe? Galera não... Vem mal lento. Exatamente. E aí isso viraria um trabalho pra mim. A ideia não é fazer da viagem um trabalho. É o contrário. Fazer da viagem um estilo de vida. É o estilo de vida, né? Primeira vez que era em Oca? Primeira vez na Ocelia. Na Ocelia. E aí, tá curtindo? Tô. Essa cunha louca, né? Tô. Foi a primeira... Só a Europa de princípio. É a primeira vez na Ocelia. É a primeira vez na Ocelia. Esse cara aí você viu o Pacato? Eu conheci ele através do canal dele. Sério? Desde o lado do Brasil. Então ele é famosão agora. O último vídeo que eu assisti dele antes de vir pra cá foi um que ele tava com um churrasco ali em cima ali. Onde os gringos vão comer um churrasco de verdade? Ó, mês que vem eu tô aqui, hein? Tô morrendo! Não, vou postar agora que o pessoal de Queens já não reconhece você, ó. De vontade de comida brasileira. Não, mas aqui vir e mexe tem. Feijão, arroz... Vira e mexe tem. Um churrasco brasileiro é vermelho. No Rio de Janeiro, o que vocês comem? Tipo, a típica lá do Rio mesmo. É mais feijoada. Feijoada. Ah, mas feijoada é mais coisa... É, geral. Ah, vou fechar aqui então. Obrigado pela entrevista aí. Vanessa? É, Vanessa. É um prazer. E boa viagem pelo país aí. Obrigada. Continua lá. E a gente se vê por aí pelo mundo. Sim, um dia. O gente chega lá, o gente chega lá. Falou? Valeu. Eita, velho. Mano, eu quero terminar o lanche e eu te levantar lá. Aí, mano. Tá tremendo, mano. Tá tremendo mesmo, velho. Galera, tá tremendo aqui. Eu acho que é terremoto, velho. Estou tudo com medo aqui, velho. Tá bom ficar aqui. Eu vou terminar o lanche. Ah, tá todo mundo de bom ou só a gente tá sentindo? É que ali é tudo asiático. Eles vão ser acostumados. Tá tremendo, sim. Aí, velho. Ah, não. Deve ser caminhão aqui embaixo, mano. Mas o que é? Tem um boliche. Tem um boliche. Verdade. Nossa! Que boliche é esse, mano? Que bola de... Que bola é essa? 3 toneladas. E por que não tava tremendo um pouco a pouco de distância de trás? Olha a bola. Olha a bola. Filma as luzes ali como eles estão mexendo um pouquinho. Só que tá aqui no mundo de boa. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Só uns bobos aqui. Com medo entra no mundo de boa. Eu vou dar uma olhadinha aqui fora, velho. É o prédio de carne. Tá tremendo o negócio, mano. Esse tremor feio. Ah, de boa, não tá? Será que é bonito que tava ali, mano? O que é que tem que ser esse negócio aí? Ah, deve ser dentro de moto, mano. Mas o que é que tem a moto? Olha... Que louco, mano. Eu fiquei assustado? Eu também, velho. Não tem nada não, galera. Só... Você já pôde aqui pra filmar, né? Pode pegar o negócio no ar. Tá tremendo ainda aí? Tremeu depois ou não? Parou? Deu uma nervida. Ah, lá a gente não sentiu nada. Não, então... Deve ser realmente alguma coisa aqui embaixo. Ah, tá todo mundo de boa. Não vão morrer, não.